Fala pessoal, mais um Almoço com o Tef no Ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Vamos falar sobre Botafogo de futebol e regatas, nesse nosso conteúdo do horário do seu almoço, do meu almoço, do nosso almoço. Quarta-feira, Botafogo contra a equipe do Bragantino, jogo importante pela Copa Libertadores da América, no estádio Newton Santos, uma final, se a gente pode colocar assim, que vai levar o Botafogo, se Deus quiser, para a fase de grupos desta competição internacional. Então, a gente pode encarar como uma final em dois jogos. O Botafogo tem que ter maturidade, tem que ter cabeça no lugar e encarar como uma grande partida que nós teremos no estádio Newton Santos. O Bragantino é um bom time, é um de molecada, é um time rápido, em que a gente não pode dar mole. Você tem ali bons jogadores na equipe de Bragança Paulista, atletas que tem um contra um muito forte e a gente tem que ter um time que seja letal. O Botafogo precisa ser letal para conseguir a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. A gente já não conseguiu a vaga entre os quatro primeiros do campeonato estadual, falei sobre isso dentro do nosso giro de notícias de hoje e agora a gente tem que ter o foco nesta competição, que é o sonho de nós, torcedores botafoguenses, a gente primeiramente chegar na fase de grupos, chegar na fase de grupos, conseguirmos uma vaga entre os dois primeiros, aí depois oitavas, quartas, semi e se Deus quiser a final lá em Buenos Aires. Vamos tratar aqui sobre alguns pontos importantes. O primeiro é que parece que o Botafogo está recuperando emocionalmente alguns jogadores. Eduardo, nesta lista, parece que foi o primeiro. Fez um grande jogo contra o Vasco da Gama, marcou dois golaços, sendo um de bicicleta, que infelizmente acontece quando o placar já está bastante amplo para a equipe da Cruz de Malta e a gente teve o Eduardo se recuperando naquele jogo. Já tinha feito algumas outras boas partidas, mas contra adversários mais fracos, o que fazia com que a gente tivesse um olhar diferente. Tiquinho Soares. O Tiquinho vem de muitas participações em gols, porém sem ter feito uma partida brilhante. Até que chegou o jogo contra o Aurora, uma equipe fraca e tal, mas o Tiquinho ali fez um jogo de super estar da bola. Fez uma partida ali acima da média, marcou um gol, poderia ter marcado outro, teve uma bola que poderia ter entrado ou não, o Júnior Santos só colocou para dentro, participou de quatro gols do Botafogo naquele dia. E alguns jogadores que estavam com um filme queimado com o torcedor, parece que ontem o processo de paz começou. É a resposta do campo para a torcida. A torcida tem que receber do campo alguns fatos que são importantes. Jogadores se dedicando, fazendo gols, dando assistências, dividindo bolas, lutando e parece que foi isso que rolou com dois atletas. Primeiro, Marlon Freitas. Marcou dois gols e eu vou ter uma opinião impopular aqui e eu já falei, até mesmo em algumas lives pós-jogos, que o Marlon Freitas estava jogando bem. Marlon Freitas vinha jogando bem há algum tempo, mas não vinha fazendo gols, não vinha dando passes decisivos, era um jogador que estava aparecendo, dando assistências em vários jogos e os caras estavam perdendo gols. No jogo contra a Portuguesa da Ilha, que o Botafogo cede o empate no segundo tempo, o Marlon criou três, quatro oportunidades de gols para seus companheiros e eles não que a sua atuação não tivesse um poder maior. E tem jogado nesse ano em uma posição que eu prefiro que ele jogue, como o segundo homem, como um box to box, voltando e marcando, não ficando só preso ali como o primeiro homem do meio campo, que o Marlon não é um grande marcador, nunca foi um grande marcador. O Marlon jogador de chegada, que bate bem de média distância. Ontem marcou um gol, um belíssimo gol pisando na área e quase marcou o segundo gol e o goleiro do Fluminense fez uma defesaça e conseguiu salvar. Então o Marlon Botafogo ganha o Marlon Freitas, um jogador que boa parte da torcida pedia saída por causa de uma piscadinha que ele deu contra o Palmeiras. E essa piscadinha pegou mal para ele na época, mas era um lance que todo mundo do futebol entende. E foi um azar dele naquele momento dessa piscadinha ter sido filmada pela TV. Ele segura a bola, olha para o companheiro da piscadinha, tipo, segura, 3x3 é nosso. Se o Botafogo não tivesse tomado o quarto gol do Palmeiras naquele momento, a vantagem teria ficado em 6 pontos, não em 3, como acabou ficando. O placar teria sido desastroso, do Palestra ter buscado o segundo tempo um 3x3, mas não teria sido tão desastroso como foi. Só que tem que, aí um erro de nós, da imprensa, de nunca termos chegado no Marlon e perguntado, Marlon, por que aconteceu a piscadinha? Eu não tive essa oportunidade, não tive em nenhum jogo dentro de campo, mas a empresa que tem os direitos de TV, os jornalistas que estavam nos jogos, eles poderiam ter chamado o Marlon Freitas em alguma das partidas finais do Campeonato Brasileiro e terem perguntado, Marlon, por que dar piscadinha? E ninguém perguntou. E o contexto foi esse, acho que quem entende futebol não é passar pano para o Marlon, nem conheço o Marlon, nunca entrevistou o Marlon, nunca tive uma relação próxima a ele, só que tem que o contexto foi esse. Mas como tudo acabou indo mal na reta final, ele teve essa marca em cima dele, porém só dentro de campo que ele conseguiria reconquistar o torcedor. E ontem fez um gol, bateu um pênalti aos 40 e poucos do segundo tempo, um pênalti, uma partida de segurança no meio do gol, e fez dois gols, foi responsável, foi o melhor em campo ontem contra o Fluminense num clássico no Maracanã. E o Marçal, esse também, teve muitas falhas no ano passado, caiu muito de produção, várias lesões e hoje é banco do Hugo. E a partida que o Marçal fez, fez me lembrar muito o jogo de 2022 do Marçal, né? Tomara que seja uma frequente, né? Que ainda ele não tinha tido uma sequência, teve lesões nesse ano de 2024 e agora vamos ver se ele consegue ter uma sequência de jogos. E se ele conseguir ter uma sequência de jogos, é mais um reforço que a gente ganha. E quem tem HR com isso é só o Botafogo, né? Você tendo esses jogadores, eles crescendo, evoluindo, melhorando jogo a jogo, amigos, é ótimo pra gente, né? A confiança voltando, porque Fábio Matias, por enquanto, daqui a pouco o técnico seja o principal, vai olhar pro banco ou vai olhar pro time titular e falar, caraca, eu tenho muitas opções. Eu posso fazer o que eu quiser, posso poupar meio time hoje nesse jogo ou posso trocar meio time se tiver jogadores indo mal e meu banco vai me dar conta do recado. Isso é o elenco. Isso na Europa funciona. Você tem que ter pelo menos 16, 17, 18 peças do mesmo nível. E hoje você olhando o elenco do Botafogo, você tem talvez até mais do que isso, de peças que sejam jogadores que entreguem algo semelhante. Então o Botafogo tá ganhando reforços dentro do próprio grupo, recuperando a confiança. Daqui a pouco nós teremos Patrick de Paula voltando, a Taça Rio pode ser muito importante para o Camisa 8. Nós teremos daqui a pouco também Rafael voltando, vai ser ali hoje o terceiro lateral pela direita. E assim vai. O elenco tem que ir ganhando peças. E é isso que o Botafogo tá fazendo agora com alguns jogadores. A confiança tá voltando e se Deus quiser, passando pela equipe de Bragança Paulista, essa confiança pode aumentar muito mais. Falem aqui o que vocês estão achando desses jogadores estarem recuperando as suas confianças. E rolou uma treta no Twitter, né? Uma treta, nova treta entre Mauro César Pereira e Tayro Arruda. O Mauro, desde que o Tayro deu uma pisada na cabeça dele há algum tempo, né? Chamando ele de ex-jornalista em atividade após ele ter falado do Botafogo no Twitter. Sempre que acontece algum resultado negativo do Botafogo, o Mauro César, que hoje é jornalista e tem um viés de um canal aqui no YouTube que fala mais do Flamengo, que realmente mostrou que é jornalista e que fala do Flamengo. E eu não vejo nenhum problema nisso. Ele querer falar do time dele do coração e se colocar como um torcedor do time dele, cada um faz. Eu sou jornalista e falo do Botafogo. Tô aqui vestindo a camisa do meu clube sempre, full time aqui no canal do TF. Mas o que acaba irritando boa parte das pessoas é que o Mauro às vezes coloca um lado de isentão e não é isentão. Todo mundo sabe que ele é torcedor do Flamengo. E ele foi e deu uma zoada no Tayro Arruda a respeito do Botafogo disputar novamente a Taça Rio, usando todos os seus quase um milhão de seguidores. Se ele tem um milhão ou quase um milhão, não entrou no Twitter há muito tempo, postando isso no seu perfil. E a partir disso, o Tayro foi no seu Twitter e mostrou que o Mauro bloqueou. Então, assim, colocou lá. Não sabia que o jornalistinha de um time só era tão atrevido assim a Maurinho. Maurinho, pra quem não viu isso, né? Aconteceu semana passada uma treta lá na Jovem Pan, emissora que ele trabalha junto ao jornalista Tiago Asmar, né? O famoso pilhado. Que o pilhado chamou o Mauro César de Maurinho. Rolou uma treta ali na internet e tal, no programa, por causa disso. E o Tayro usou esse Maurinho pra dar uma sacaneada. Porém, o Mauro falou aqui e bloqueou o Tayro Arruda. Não quis responder o Tayro Arruda. A gente tinha bloqueado antes, né? Falou e bloqueou. Não teve um debate em relação ao Tayro. Então, uma nova treta entre os dois nas redes sociais. Tem gente que acha legal o que o Tayro faz de rebater. Eu acho que tem que ter alguém pra rebater, sim, quando o clube tem a sua imagem arranhada por determinado jornalista. O Mauro, eu acho que, se ele se coloca como um jornalista isento, ele não deveria ir no seu Twitter e dar uma provocadinha. E bloquear o cara que ele provocou. Porque, se você provocou, tem que aceitar a provocação de volta. Tamo juntos. Um abraço. Fique com Deus. Volta ali pro Volta das 8, mais ou menos, com o nosso Nojo Vinegra de hoje, terceiro vídeo do dia. Beijos. Tchau, tchau. E fui. Fogo neles. Tchau, tchau.